Oiê, gente! Bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui no Recife Antigo, vou dar uma foto aqui com vocês pra gente conhecer. Aqui, deixa eu ver se eu atravesso aqui, ó. Vou lá no Marco Zero, que é bonito. Depois, atravessando com botinho lá, tem também o Parque das Esculturas. Mas é com bote que atravesso, eu não vou atravessar não, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou filmar de lá. Vou ver se encontramos alguma coisinha pra comer aqui e depois eu faço. Muita coisa boa, quero comer. Obrigada. Aí, gente, vamos mostrar a feirinha então aqui pra vocês e depois nós vamos lá no Marco Zero, tá? Vou virar então aqui a filmadorinha pra gente filmar a feirinha pra vocês. Feirinha de artesanato, de roupa típicas aqui, ó. Olá! Ai, que macacão bonito! Macacão não é vestido, né? Ah, macacão, olha que bonito, gente. Vamos, então, mostrar aqui. Aqui, com esse terminal marítimo, caixa cultural. A gente vai dar uma voltinha então aqui, vamos dar uma volta ali no... Gente, tá um calor, tá 30 graus. Só que em época turística deve ficar muita gente, né? Agora tá fraco. O mocinho falou, o Antônio falou pra eu comer tapioca. Diz que a tapioca é uma comida típica, mas ele falou pra comer lá na Alto da Sé, em Olinda. Então, quando eu for pra lá, vou comer a tapioca lá. Agora, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ou não também, pode ser que eu dê uma passeada. Só eu comi uma empadinha lá antes de embarcar no passeio, sabe? E olá! Aí, comi antes de embarcar lá com uma empadinha e uma coca. Então, eu não tô com fome. Acabou aqui o bolo de rolo, olha. Esse bolo de rolo é... Esse bolo de rolo é típico, né? Olá! Olá, tudo bom? Tudo. Esse bolo de rolo, ele é típico, né? Ele é típico. Esse aqui é gourmet e esse aqui é o tradicional. Esse é tradicional, esse é tradicional e esse aqui é gourmet, ó. Esse gourmet tá quanto? Esse tá 10, esse aqui tá 5,50 a cada porque ele pesa mais de 200 gramas. Esse é 3,50. Esse só tem de goiaba. É, só de goiaba. Esse tem de goiaba, esse é de goiaba. E o gourmetzinho vem o quê? Vem todos. Vem todos. É, vem de maracujá, limão, churro, doce de leite e cabelo. Hum, acho que eu vou levar porque esse aí é pequenininho, dá pra comer um pouquinho de cada, né? Isso aqui dá 15 dias, viu? Ah, então. Estou no alto. Melhor. O que é de duro? Eu coloco na geladeira? Não precisa não. Não precisa? Fica 15 dias do jeito que ele tá aqui. É só abrir, pega e... É, pode deixar lá em cima da mesa e vai... Eu vou levar, então, um desse gourmetzinho, porque a diferença do gourmet pra ele, qual que é a gourmet pra esse tradicional? É porque esse é só de goiaba, né? Ah, tá, e o gourmet porque tem outros sabores. E esse tem todos os sabores, né? Entendi, tá. Eu vou levar, então, esse gourmetzinho, porque como é só pra mim, aí senão depois eu como muito, né? Então, se eu comer assim, vai devagarinho daí, né? Não, entendo. Esse quanto, a senhora falou? 10? É, esse é 10. É, vou pegar, então. Então, peraí. Então, gente, olha, eu comprei um bolo de rolo que é... Isso não tá pegando muito a claridade. É, eu comprei um bolo de rolo gourmet, que ele vem vários saborzinhos, saborezinhos, e vem aqui goiaba, que é o tradicional, é com goiaba. Mas ele é muito grande, e eu acabei pegando, então, esse gourmet que vem vários rolinhos, aí posso comer devagar. Então, vocês vêm aqui com a dona Lani, chama Lani Bolo de Rolo. Ela tem o Instagram também, vocês podem acompanhar lá. Ai, que belezinha. Esse o que é, dona Lani? Esse aqui é o biscoitinho de bolo de rolo. Ah, biscoitinho de bolo de rolo, gente. Esse daqui é o brownie, palie italiana. Olha, esse aqui é maravilhoso. Olha, gente, brownie. Vocês podem vir aqui, vou pegar com até um preço bom. Esse tradicional aqui, R$3,50. E esse daqui, gourmet? Três dias, vai inaugurar. Olha lá, gente, tem a loja aqui. R$172. R$172, aqui na rua. Como é o nome dessa rua? Bom Jesus. Na rua do Bom Jesus, R$172, é a barraca da dona Lani. Lani. Lani Bolo de Rolo. Lani Bolo de Rolo. Tem os preços muito bons, viu, gente? Podem vir, vocês vão gostar. E tenho certeza que eu vou adorar também. Bom, vamos experimentar aqui. Já peguei uma comida típica. Então, aqui que é o bolo de rolo. Vou comer depois, né? Não agora, porque ainda quero almoçar. Outra coisa que eu quero comer é a carne de sol também. A tapioca. Já falei que vou comer lá no... Como chama mesmo, né? Em Olinda. Ai, as bonequinhas, gente. Que graças! R$40,00 as bonequinhas. Esses artesanatos eu não posso comprar porque não tenho onde pôr, né, gente? Isso aí é mais pra quem tem casa, que vai pra casa e... E leva, né? Pra poder enfeitar a casa. Ah, os sapatinhos e coisas. Agora, vamos ver onde que é o centro. Não tem o marco zero. Vamos atrás do marco zero, gente, pra ver. Reboções turísticas. Vamos ver pra cá. Tem bastante jeitinho, ó. Sertamos cartões. Comigo não tô usando cartão, não. Tô usando só... Acho que eu vou lá no marco zero primeiro, né? Pra cá, será? É.